Nós estamos aqui com o condutor da carreta, o Sr. Sebastião, que estava saindo de onde, Sr. Sebastião? Saí da Vale, na Serra, no sentido da Uberaba. Chegando aqui no tribo Estrada Velha de Campinho, deparei com um veículo que veio e contornou na minha frente o sentido e indo para a Vitória. Não tem como parar. Esse veículo veio de onde, Sr. Sebastião? Ele veio na Estrada Velha, no sentido de Campinho para o Marechal, contornou, voltando para a Vitória. Deixa eu só entender melhor, para o nosso telespectador entender. Aqui está a carreta, só que está carregando o quê? É adubo. Adubo? Como vocês podem perceber aqui, está dando para ver, mas está vazando adubo aí. Carreta fechou completamente a pista, ou seja, os dois trechos da BR-262 agora estão fechados. Sr. Sebastião, o motorista que colidiu com o senhor parou, foi para onde? Não, está encostado, o carro dele atingiu a frente, destruiu até bastante. Eu fui lá ver ele, ele falou que está sentindo uma pequena dor na perna. Graças a Deus, porque eu achei que pelo impacto que deu, ele teria até perdido a vida, mas graças a Deus só machucou um pouco a perna. E ele falou que está ciente de que ele está errado, que ele fez a manobra justamente num lugar que não corre.